Olá, tudo bem com vocês? Olha gente, que espetáculo essa planta, olha que explosão de flores, essa aqui é o manacá da Serra Anão, ela é nativa do Brasil, olha que maravilha, o nosso Brasil tem essa lindeza aqui, ela é nativa e ela costuma, a maior parte das flores, a floração, a abundância da floração é nessa época do ano, que é o contrário do outro manacá que a gente encontra aí nas matas, nas beiras das estradas, nas serras aí, que florescem, aquele lá floresce na primavera e verão e cresce mais do que esse, aquele lá chega até 12 metros de altura, ao contrário desse que chega até 4 metros de altura, e são, todos os dois são maravilhosos, esse aqui gente, ele é uma planta que fica linda aí para você decorar seu jardim, você pode estar plantando tanto em vasos, né, quanto em canteiros, em qualquer lugar do seu jardim vai atrair muita atenção de todos que olhar e ela tem assim um diferencial nela que eu acho muito bacana, as cores, ela começa, a flor dela começa na cor branca e vai se tornando rosa e depois um roxo, um lilás, eu acho muito interessante isso, é como se a planta tivesse com três tipos de flores, porém ela vai se transformando e virando essas cores, né, é bem bacana isso, não é legal gente? Ela se transforma, né, ela se modifica, então é muito interessante. O substrato ideal para plantar ela é o substrato rico em matéria orgânica, então você pode estar aí misturando uma parte de terra preta, terra vegetal, terra que você querer gente, com um pouco de humus de mioc, com um pouco de esterco de boi, esterco de galinha e também você pode estar juntando aí tudo aí, misturando um pouco de areia grossa ou perlita, se você assim precisa, se for só necessidade, se você quiser, tá? Então ela é uma plantinha que precisa sim desse substrato rico em matéria orgânica. Se você for plantar em vaso, o ideal é aquele vaso bem grande, tá? Um vaso maior, vaso de boca mais larga, né, fundo, para que ele venha se desenvolver bem e também uma boa drenagem no vaso. As regas devem ser feitas de duas até três vezes por semana, você pode estar aí regando ele moderadamente, observando sempre o substrato, mas mantendo ele úmido. O manacá da serra, ele gosta do substrato úmido, mas não encharcado, então não precisa exagerar, gente, não é para exagerar na rega, mas mantê-lo sempre úmido, ele vai ficar lindo, ele vai agradecer. As mudas dessa planta podem ser feitas através, através de estaquias, alporquias ou através das sementinhas. Olha que interessante, ela dá essas sementinhas que depois ela vai amadurecer, vai ficar no tom marrom e as sementinhas delas são parecidas com um pozinho, são bem fininhas, mas esse processo é mais demorado, né, do que se for fazer estaquia. E também você já pode estar comprando, né, a muda pronta aí nas floriculturas, nos gardens, você já encontra a muda prontinha, até mesmo florindo. Uma dica também que eu vou dar para vocês, quando você for plantar, se você for plantar direto no jardim, você pode estar aí na, quando você cavar a terra, fazer aquele bercinho, você pode estar colocando um pouco ali já de esteco, de húmus, junto ali na hora que você for plantar, que ela vai ter um resultado bem bacana. E é isso, gente, são coisas bem simples, né, que você precisa fazer com seu manacá, que vão dar um resultado bem legal, que é o sol, né, que ela gosta de sol pleno, ela precisa de sol, a rega, né, que deve ser a rega sempre ali, rega moderada, e o substrato, né, que é rico em matéria orgânica, que vai ficar super top. Então, são essas coisas que ela precisa, que são bem simples, e que vão dar todo o resultado legal aí para a sua planta crescer saudável, tá ok? E são essas as dicas, se você gostou aí do vídeo, se ainda não deixou o like, deixe o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber mais dicas como essa. E até a próxima! Tchau, tchau!